Música Sejam bem-vindos, no programa de hoje vamos viajar de bicicleta. A nossa viajante já realizou um bom punhado de viagens. Praga-Budapeste, Suíça até ao Mar do Norte, na Suíça às Dolomitas, Nacional 2, de uma ponta à outra, a Nacional 222, aquela que segue Rental Douro, e faltou um danoninho para completar o Portugal Divide, ou seja, ligar o ponto mais a Norte ao ponto mais a Este, ao ponto mais a Oeste, ao ponto mais a Sul, passando pelo ponto mais central do país e pelo ponto mais alto, a Torre na Serra da Estrela, onde terá ficado a nossa viajante. Liguem o GPS, abram o Google Maps. Entretanto, já fez Turinice por estradas de montanha, as montanhas vazias e as Badlands em Espanha. Está bom de ver que é uma boa trepadora. És, Ana Batalha. Bem-vinda. Obrigada. És uma boa trepadora? Sim, gosto muito de subir. Subir montanhas de bicicleta? Sim. Porquê? Normalmente gosta-se mais de descer, não é? Se bem que mete mais medo. A velocidade. Acho que é a recompensa ao final da subida. É? É o desafio também. Sim. Gostas daquelas longas subidas ou aquelas curtas e rápidas? Longas. Prefiro subidas longas. Longas. Longas e estáveis. Muito bem. Não que aquelas rampinhas mais íngremes que costumamos ter em algumas zonas do país aqui. Inclusive na zona onde tu és originária. Máfra, não é? Sim. Lá é que sobe muito assim. É um sobe e desce constante, não é? Muito bem. De onde é que vem a tua paixão pelas montanhas e pelas bicicletas, Ana Batalha? Olha, então, a minha paixão pelas bicicletas nasceu quando eu emigrei para a Suíça, na realidade. Porque eu sou de Máfra, formei-me aqui em Portugal, em Lisboa, mas nunca tive... Em arquitetura? Em arquitetura, exatamente. Tu és arquiteta? Sim. Sou arquiteta, mas dediquei-me ao ordenamento do território, na realidade. Exerci arquitetura durante alguns anos, poucos, mas rapidamente me direcionei para o ordenamento do território, que é um bocadinho mais aquilo que eu gosto de fazer. Ok. Portanto, tens um amargo de boca, porque em matéria de ordenamento do território, Portugal é o caos. Não é? Portugal é o caos, mas... Já foi pior. Não, o que eu ia dizer, não sei se já foi pior. Atualmente é o caos, mas não é só Portugal. O ordenamento do território é mesmo uma área muito complexa, porque envolve muitas... Muitas camadas, não é? Muitas camadas, muitas entidades, muitos poderes, muita política. Deixamos isso para outro programa. Exato. Voltemos às viagens. Foi então na Suíça que nasceu a tua paixão pela bicicleta e pelo espaço livre, o ar livre, é isso? Sim, na realidade comecei por me deslocar para o trabalho de bicicleta e depois ao fim de semana, estendeu-se para o fim de semana, comecei até a explorar estradas de montanha e pronto, quando vivemos próximos dos Alpes, acabamos de ficar rapidamente maravilhados com aquelas estradas de montanha. Pois, porque ali sim é sério, não é? Sim, é mesmo sério e é mesmo preciso treinar e foi isso que me levou também, pronto, a andar mais de bicicleta. Mas estando lá e tendo mais contacto também com esse desporto, com outros viajantes, ganhei esse gosto específico pela viagem de bicicleta e na realidade o meu namorado já tinha realizado uma viagem de bicicleta, tinha feito os caminhos de Santiago, os franceses, ainda antes de ter ido para a Suíça, mas não me tinha despertado assim um interesse específico. Mas realmente na Suíça... Mas na Suíça nasceu então o bichinho de fazer coisas longas de bicicleta, foi? Sim, sim, porque começas a ter contato com histórias, com outras pessoas que atravessaram o país, atravessaram o continente... E começas a perceber que não é impossível, não é? Sim. Ok, então Praga Budapeste foi a primeira, não é muito comprida esta viagem, ou foi? Quantos dias? Quantos dias, isso já foi em 2015, mas deve ter sido cerca de duas semanas. Duas semanas, sempre andar de bicicleta e depois acampavam por aí? Não, porque eu iniciei-me no cicloturismo. Explica. Então, comecei a viajar para já com a minha bicicleta de estrada, que era a única que eu tinha na altura, tinha os alfoges e não tinha material de campismo, nada, ia ficando no... Basicamente, via o sítio onde ia ficar na noite seguinte, sempre de um dia para o outro. Ok. Isso às vezes corria mal, mas... Jogavas lá e não tinhas vaga, é isso? Sim, aconteceu algumas vezes. Comecei no cicloturismo, por isso acabava por ser simples, alava todos os dias, normalmente não fazia paragens, a não ser que houvesse mesmo muito mau tempo, ou por exemplo, queria conhecer uma determinada cidade e ficava um dia naquela cidade a fazer turismo, a pé, coisas desse género. Ok. E recomendas o cicloturismo? Sim, claro que sim. Claro que sim. Até porque continuaste a fazer cicloturismo. Se bem que agora fazes uma variante, já vamos explorar isso, que é o chamado bikepacking, não é? Já vamos falar sobre isso. Então, Praga-Budapeste, nessas duas semanas, depois foste da Suíça às Dolomitas, Dolomitas italianas, certo? Sim. Aí, alta montanha, aí já é doer, não é? Sim, e nos Dolomites, aquilo que aconteceu foi, na realidade, eu fui para os Dolomites Ah, ok. E estive a explorar toda a região de bicicleta. Estava baseada num sítio e cada dia ia fazer um passo na frente de montanha, um ou vários, e foi incrível. Conta, conta, incrível, porquê? Porque aquela paisagem enche os olhos de qualquer um, aquilo para já parece uma paisagem irreal. Irreal? Irreal, sim, irreal, porque parece que tens... Parece-se a explorar num postal, é isso? Ou em muitos postais? É diferente dos Alpes, porque nos Alpes é quase... a montanha é uma coisa progressiva. Sim, é uma cordilheira, não é? Sim. E nos Dolomites tu tens aquela sensação, é tudo super verde, tens um campo verde, e por trás tens uma pedra vertical que parece saída de um cenário. É por isso é que choca um bocado aquela paisagem, porque parece irreal, parece que alguém colocou um cenário ali por trás dos chalets e da paisagem verdejante. Parece que compuseram aquilo para cá em visita, não é? Sim, eu fui aos Dolomites várias vezes e voltava lá, voltava lá sempre. Ficaste muito apaixonada pelos Alpes, não foi? Sim, claro. Continuo apaixonada pelos Alpes. E há muita diferença entre os Alpes suíços e os Alpes franceses e os Alpes italianos, é porque há muita gente que diz que os suíços têm um primor especial e tratam a paisagem de uma maneira, enfim, a transformar aquilo num local idílico, é verdade? Talvez, mas os franceses também são muito apegados à cultura... Da montanha. Não acho que há já sim uma diferença substancial. Há diferenças, por exemplo, nos preços, nos transportes que tu utilizas para te deslocar até aos Alpes, mas não creio que há já sim uma diferença substancial, é tudo uma rede. Quando dizes preços, os suíços são mais caros, não é? Sim, muito. Sim, ir ficar numa cabana de montanha é quase equivalente a um hotel de quatro estrelas ou cinco estrelas. Aqui em Portugal. A sério? Sim. Uau. E tu fizeste muito isso também, quando viveste lá? Fiz. Eu fazia muitas incursões assim em montanha, mas normalmente ao fim de semana. Dois dias, assim. Com vida, não é? Sim, claro. Muito bem. Então, depois regressaste a Portugal, já fizeste a Nacional 2, a Nacional 222, que é aquela que vai do Porto até... De Gaia. De Gaia, exato. A Almendra. A Almendra, exatamente. Esta é fácil, não é? Porque isto é um dia. A Nacional 2 é que já são vários, não é? Sim, a Nacional 2 eu também fiz em modo cicloturismo, que foi assim, ainda estava na Suíça e vim fazer a Nacional 2 nas férias, vim a Portugal. Foi assim, uma coisa um bocado complicada, porque a logística, nós tínhamos que trazer os alforos com tudo o que íamos precisar para Portugal e tivemos que carregar tudo o que tínhamos durante a rota toda, não é? Porque voámos para o Porto. Ok. Depois fomos para Chaves. E depois carregámos todos os nossos pertences para as férias, na Nacional 2 abaixo. Quantos dias demora essa viagem pela Nacional 2? Eu acho que foi cerca de oito dias. Oito dias? Sim. Foi muito tranquila. E fizeram-se sempre pelo Alcatrão? Ou fizeram-se aquelas derivações, impressões por sítios, miradores, castelos? A minha bicicleta de estrada. A minha bicicleta de BTT é muito recente. Ainda não tem três anos. Mas já fizeste umas belas coisas com ela. Sim. Mas conta-me, a Nacional 2, é uma rota que tu aconselhas a quem quer iniciar-se no cicloturismo? Não. Sim, definitivamente. Ah, mas a tua cara apareceu dizer que não. Sim, definitivamente. Porque a Nacional 2, para mim, acho que é de fora... Talvez primeiro aconselharia aos Caminhos de Santiago, porque os caminhos têm a questão dos albergues e tem também a parte da comunidade que a Nacional 2, se calhar, já começa a ter, mas não tem essa rede de albergues e assim. Ou seja, para iniciantes, o que eu diria é Caminhos de Santiago... Português ou francês? Qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. Quer dizer, o português talvez a partir do Porto, porque eu nunca fiz a partir de Lisboa, mas creio que não há assim tantos albergues disponíveis quanto isso. Cá para baixo, não é? Sim, mas o a partir do Porto é excelente e a paisagem também é super bonita. Confirmo. O francês também nunca fiz, mas com certeza que... Assim para se fazer sozinho e primeira incursão, acho que é excelente. E a Nacional 2. Pronto, não temos essa questão dos albergues, mas é bom porque estamos constantemente a encontrar localidades onde podemos abastecer, podemos comer, podemos dormir com muita facilidade. Ok. A estrada não tem trânsito, não tem grande perigo. Pois, ia perguntar isso. Tem que ver um setor onde eu me senti um bocadinho ameaçada ali na zona de Ponto de Sor, entre Montargel e Ponto de Sor, porque aquilo tem ali umas retas onde realmente passavam muitos pesados. Ou seja, foi o único momento onde... Ali na transição do centro para a região sul, não é? Exato. Essa reta aí foi o único sítio que eu realmente senti necessidade de pôr o colete relator para dar alguma... Para te verem. Às vezes é psicológico, eu não sei se funciona, mas para nós é bom. É um bom... dirias que é um bom percurso para conhecer o país, o país de Portugal, a Nacional 2. Consegue ser uma boa visão do país ou não? De certa forma, sim. Tu que és arquiteta especializada em ordenamento do território, diz-nos lá na batalha. Assim, não poderemos comparar a um Portugal Divide, acho eu. Sim, já vamos falar disso, já vamos falar disso. Mas a Nacional 2, sim, tem paisagens muito bonitas, principalmente no norte. Sim, é muito... é muito diverso, sim. Muito bem. Vamos ao Portugal Divide, que é aquela rota que liga, enfim, o ponto mais a norte ao ponto mais a sul, passando pelo ponto mais a este ou mais a oeste, ao mais central, passando pela Serra das Estrelas, parece uma grande confusão, mas é, ligando os pontos cardeais todos, não é? Numa imensidão de caminho que, enfim, é só acessível a super-homens, não é? Porque é muito duro, não é? Aliás, está para acontecer agora nestes dias, não é? O caminho, na realidade, és tu que escolhes. Ok. És tu que decides. Tens é que ligar os pontos, não é? Tens é que ligar os pontos numa determinada ordem. Podes decidir se é de norte para sul, sul para norte. Eu fiz, apesar de não ter acabado, não é? Fiz de norte para sul, ou seja, fiz a parte mais difícil, porque fiz até meio. Ok, portanto, foste de Sevide até a Penha das Torres, portanto, Sevide mais a norte, Penha das Torres ali pela zona da Miranda do Douro, a zona mais este. A leste. A leste, depois foste à torre, a Serra da Estrela. Sim. Chegaste à torre. E depois o centro. Chegaste ao pico da Melriça, centro geodésico. Sim, e depois na Melriça abandonei. Porquê? Porque o meu joelho não estava em condições. Ah. Sim, já estava a ficar inchado, já não conseguia mais. Mas a partir daí era sempre a descer até ao cabo da roca. Pois. Pois era. Não, mas é meio enjudo. É, não é? Depois a segunda parte, a segunda metade, faz-se... E depois também era sempre a descer até ao cabo de Santa Maria. Em três dias faz-se a última parte. Porque o Alentejo, o Algarve... Olha, e o que é que te levou a fazer isto? O Portugal Divide-se. O que é que leva uma arquiteta que trabalha no escritório a pensar? Vou fazer isto. Vou sofrer dia e noite a pedalar. É assim. Para já, pelo desafio, não é? Depois, porque achei piada ser uma rota em autonomia. Ou seja, tu ali... Estás por tua conta. És tu que decides que rota é que tu vais fazer. Quantos dias vais demorar. Quer dizer que ele tem um limite, mas o limite é enorme. São 20 dias ou assim. O limite... Ok. Para ficar inscrito nos finalistas, digamos assim. Sim, porque há uma organização, não é? Há uma entidade que organiza o Portugal Divide. Há uma data. Há até uma credencial para quem termina. Pois os tempos são cronometrados através do GPS, não é? Sim, sim, sim. Mas é de uma maneira geral. Trabalhando em ordenamento do território, tenho um interesse muito apurado pela geografia. Então, também qualquer coisa que tenha a ver com geografia, para mim, acho super atraente. Muito bem. Gostas é de ir para o campo, não é? E para a serra. E para a serra. A serra da estrela, já subiste? Sim, subi no Porto de Galdivar. Ah, sim, claro. E por estranho que pareça, não vais acreditar. Diz, conta. Mas no Portugal Divide, foi a primeira vez que eu subi à torre. Sempre. Ah, nunca lá tinhas ido? Nem de carro. Nunca tinha ido à torre. Ah. E foi a primeira vez, foi durante o Portugal Divide. Interessante. E que os alforos, e subi lá acima, sem joelho. Uma arquiteta especialista em ordenamento do território, nunca tinha ido ao ponto mais alto de Portugal. Mas é um bocadinho deprimente. Deprimente o quê? A torre. Ah, e a torre. Você não tem nada, não é? Não tem nada. Nada? Tem um centro comercial e nada mais, não é? Tem ruínas. E ruínas, pois. Sim. E tem lá o carimbo do Porto de Galdivar. Pois, porque tens que carimbar a... Sim, debaixo de uma pedra. A credencial. Ah, não há lá ninguém? Não. Nem sequer é num café ou numa loja? Não, então nós demorámos imenso tempo à procura do carimbo, porque tens um ponto... Sim. Eles dão-te a coordenada. Ok. Mas a coordenada dizem que está debaixo de uma pedra. E depois tens milhares de pedras, não é? Milhares de pedras. Imaginas bem o que é que acontece, não é? Sim. Fizeste sozinha o Portugal Divide? Não, fiz com o meu namorado na altura. Ah, boa. Ok. Foram os dois. Sim. Ele acabou. Acabou? Sim. Ah, boa, valente. Sim, mesmo é que é. Olha, vamos continuar a falar sobre as tuas viagens de bicicleta. Vamos introduzir-nos aqui no Bikepacking. Vais-nos explicar o que é que é isso. Mas para já abrimos o álbum de viagens. Ana Batalha, guardas em casa ou contigo algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens? Objeto, normalmente o que eu guardo das viagens é mapas. Guardo os mapas. Ah, tu ainda és do tempo? Quer dizer, toda a gente é do tempo dos mapas. Mas imprimos os mapas dos sítios ou... Normalmente, a grande maioria das... Por exemplo, vou dar um exemplo. Nos Dolomites, como é um destino muito famoso para o ciclismo e para o BTT e assim, tu tens mapas temáticos. Ok. Pronto, com rotas. E eu gosto muito de mapas. Então, normalmente guardo esses mapas e tenhas lá todas assim numa caixinha tipo... Precioso. Mas quando pedalas, quando viajas de bicicleta, viajas com GPS ou é com mapas? Sim, claro. Não. GPS, não é? Sim. Vai indicando o caminho, é mais parecido. Claro que sim. Sim. Nem dava para fazer de outra maneira. Sim. Até porque se perde muito tempo, não é? Às vezes à procura dos sítios no mapa. Nunca fiz navegação com mapa físico. Sempre utilizei ou o telemóvel ou o GPS. Muito bem. Estamos à conversa com a Ana Batalha. Fazemos aqui uma curta pausa na conversa do Filho do Mundo esta semana. Voltamos já a seguir. Em 1980, um avião da TAP, com 83 passageiros a bordo, é desviado para Madrid. Entrou por ali dentro e apontou-nos a arma. Mas o sequestrador que tem uma arma carregada, apontada aos pilotos, não é um pirata do ar comum. Chama-se Rui, vive no Feijó e só tem 16 anos. Leve-me a pistola, o meu pai tem. Então, mas está a pistola. De facto, mostramos a pistola. Este é o Piratinha do Ar, uma série para ouvir em seis episódios, que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Margarida Villanova, e a banda sonora original é de David Fonseca. Pode acompanhar todas as semanas no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Estamos de regresso para a segunda parte das conversas do Fim do Mundo. Hoje, com a arquiteta e viajante Ana Batalha, viajante de bicicleta, já nos contou algumas viagens que realizou no passado. Praga Budapeste, passeios de bicicleta nas Dolomitas, a Nacional 2, a Nacional 222. Fez, ou deixou a meio o Portugal Divide, mas fez, fez, fez parte do Portugal Divide. Temos que acabar isso, Ana. Também já foste da Suíça, onde viveste um par de anos, até ao Mar do Norte. Conta-nos lá esta viagem de bicicleta. Quantos quilómetros é que são isto? Ai, não te sei dizer quantos quilómetros. Dois, três, mil? Acho que nem chega a mil. Nem chega a mil. Eu acho que provavelmente não deve chegar a mil. Mas não te sei dizer. Eu não sou muito de contar quilómetros. Não? Não. Ah, há pessoas que são completamente frigos dos quilómetros, não é? Sim, sim, sim. Não é uma casa. Não, esta viagem por acaso... Gostas de apreciar a viagem? É isso da bicicleta? Sim. Sim, eu sou muito pouco competitiva e eu faço a viagem para desfrutar e para conhecer e para falar com as pessoas e para me sentar numa esplanada e desfrutar do pôr do sol. E não faço a viagem para bater recordes. Ok, não chegas ao final do dia e dizes, ah, hoje só fiz 80 e isto está a correr mal. Não, não é o meu... Não é o teu caso. Não é o teu caso. Mas essa viagem, por acaso, tem uma história engraçada. A da Suíça ao Mar do Norte. A de Basel à Bruges. Porque a viagem foi decidida de um dia para o outro, na realidade, porque o que estava acordado, o que tinha sido acordado, era... Sim, acordado entre ti? Entre mim e o meu namorado na altura que vivíamos na Suíça, era fazer ao longo do Mar do Norte, desde Hamburgo, na Alemanha, até Bruges. Ok. Mas implicava apanhar o comboio até Hamburgo. E nessa semana houve uma derrocada de um túnel do comboio e o comboio ficou meses sem funcionar e de um dia para o outro tivemos que mudar tudo, basicamente. Então foi assim, a rota foi decidida em cima do joelho, mas foi espetacular. Acho que foi mesmo das minhas viagens preferidas, assim, impacto cultural para mim. Porquê? Porque eu estava mais focada no destino, porque sempre tive vontade de ir a Bruges. Bruges na Bélgica, não é? Na Bélgica, sim. E fazia assim um bocadinho... É tipo a Veneza do Norte. Pronto, pronto, pelo Mar do Norte. Umas casinhas pequeninas, não é? Assim, junto à água. Sim, os canais. Sim, é super turístico. Mas fazia um bocadinho parte do meu imaginário, também por causa de um filme de comédia negra, que é o Im Bruges, que eu gosto muito. E pronto, fazia parte do meu imaginário, queria ir a Bruges de alguma maneira. Ok. Mas a viagem acabou por ser muito interessante, porque andei sempre na fronteira entre França, Bélgica, Alemanha, ao longo de canais, ou seja, ao longo dos canais tu tens constantemente estradas e caminhos cicláveis, fizemos parte das rotas da Eurovelo, passámos pelo Luxemburgo e entrámos na Bélgica. E, ao entrar na Bélgica, foi mesmo aquele contacto com a cultura do ciclismo que me deixou espantada, quase. Mas não tinha noção que era uma coisa assim tão presente no dia-a-dia das pessoas de todas as idades, na realidade. Então, o maior ciclista da história do Mundial é o Eddie Merckx, não é? É belga. Sim. Venerado na Bélgica, não é? Sim, completamente, não é? Completamente, sim. E há uma longa tradição da prática de ciclismo, não é? Na Bélgica. Sim, há o ciclismo, o ciclocross. Sim. Tu acompanhas essas modalidades ou nem por isso? Já cheguei a ver provas de ciclocross quando vivia no centro da Europa, pronto, porque algumas passavam pela Suíça. Cheguei a ir assistir por piada, mas não é assim uma modalidade que eu acompanho muito. Acompanho ciclismo, isso sim, as grandes voltas e as clássicas. Ui! Pois as clássicas são todas na Bélgica. As das importantes, não é? As importantes. Sim, mas na Bélgica. Sim. Foi a viagem que eu pedalei mais à chuva. Apanhei chuva praticamente todos os dias. E o que é que eu me apercebi? Que para mim aquilo estava a ser uma tortura. Sim. Porque já tinha caído por causa da chuva e pronto, estava sempre com frio, estava sempre tudo molhado. Pronto, whatever. E que para os belgas isso não é problemático. Eles continuam a pedalar à chuva como se fosse um dia normal. Um dia de sol. Um dia de sol é muito legal. Grupos de ciclistas. Não, mas que é ciclistas de licra ou aquele ciclista que vai para trabalhar, utilizador de bicicleta? Não, ciclistas domingueiros mesmo. Grupetas de amigos. Não, se fosse ciclistas de comutas, acho que sim. Claro, a pessoa continua sempre a fazer a sua deslocação para o trabalho, meto um poncho, qualquer coisa, para se abrigar da chuva. Ficaste encantada com a cidade de Bruges? Correspondeu às tuas expectativas? Sim, era mesmo mais bonita do que eu estava à espera, mas muito turística. Não estava à espera que tivesse tantos turistas. Sim. Muito bem. É mesmo uma Veneza. Tem mesmo toda, pode mesmo ser comparada com a Veneza em vários aspectos. Olha, migraste depois, migraste entre aspas, para o bikepacking. O que é isso do bikepacking? Ora então, bikepacking... Eu não gosto muito de dizer que faço bikepacking ou que faço bike touring. Porque acaba por ser uma definição um bocado moderna de... Só depende do tipo de malas que tu pões na tua bicicleta. É marketing só. Acaba por ser um bocadinho marketing. É um bocadinho. Eu gosto de dizer, eu faço travessias na bicicleta. O bikepacking acaba por ser só uma maneira de viajar, um bocadinho mais aerodinâmica, onde tens, em vez de ter os portalforres e os alforres que não são tão aerodinâmicos... Mas aquelas grandes malas na traseira, não é? Umas malas que se adaptam ao quadro da bicicleta. Ok. Não precisas de porta-bagagens, são muito mais leves e é mais fácil. Muito bem. E então já fizeste coisas como Turinice, por estradas de montanha. Fala-me desta viagem que realizaste em 2022, Ana. Olha, Turinice foi uma história engraçada. Porque no ano anterior, em 2021, tinha havido um evento no Turinice, também só por mulheres, daqueles eventos, que são os eventos organizados pela Comute. Pela Comute, que é uma aplicação de mapas, não é? E de navegação. Exatamente. Podemos desenhar as nossas próprias rotas e fazer navegação. E eles organizam, normalmente, várias destes eventos por ano, apenas para mulheres. E eu encontrei aquilo e fiquei... Eu tenho que ir fazer isto porque... Turinice. Turinice. Ok. Turin no norte da Itália. No norte da Itália, exatamente. Nice. No sul de França. No sul de França. Pela cadeia montanhosa dos Alpes, sim. Subir e descer, sempre. E isto é empreitada para quantos quilómetros? O Turinice é à volta de 700, creio eu. O Turinice tem um conceito engraçado, que é... Não tem uma rota... Uma rota definida. Tem... Tu podes optar por vários setores. Ou seja, tens sempre, normalmente, duas opções. Podes optar pela primeira ou pela segunda. Normalmente tens uma opção mais difícil e outra opção mais fácil. Às vezes tens uma de gravel e uma de estrada. E vais jogando com isso, vais construindo a tua própria rota. Por isso nunca é uma quilometragem fixa. O importante é começar em Turin, acabar em nisso e depois ir picando o ponto em vários sítios, é isso? Ou não há sequer picagem de ponto? Não há picagem de ponto porque não é competitivo. Ok. É só um conjunto de pessoas que vão fazer aquela rota. Nem tens data para fazer. Mas pronto, para acabar a história. E vi esse evento e disse, não, eu tenho que ir fazer isto. E acabei por falar nisso a uma rapariga, que hoje em dia é a minha amiga, que encontrei numa travessia de bicicleta cá em Portugal, quando fui fazer a Gardunha. E falei nisso em 2021 durante essa travessia. E ela disse-me, olha, então eu também quero ir fazer isso. Vamos ver para o ano. Ai, calhou tudo super bem. No ano seguinte fomos fazer, não no modo só para mulheres, fomos fazer o evento oficial, que é um dia por ano, onde realmente juntam-se cerca de uma centena de ciclistas lá na Praça Central de Turim, jantam, no dia seguinte começam às 9 da manhã, todos juntos, e depois vão-se distribuindo ao longo da rota, porque vais encontrando pessoas num dia. Há uns que fazem aquilo num dia, não é? Num dia, não. Num dia, quer dizer, um dia, uma noite e mais uma manhã, não é? Havia grupos que faziam, tipo, em 4 dias. E tu fizeste em quantos dias? 4, 5, 6? Não, eu fiz em 10 dias. 10 dias? Sim. Ah, boa. Eu faço tudo nas calmas. É? Sim. Sim, porque senão não desfruto. Olha, e mesmo assim, houve setores, onde eu lembro-me estar a falar com a minha amiga e estar-lhe a dizer, olha, eu gostava tanto agora de parar aqui por dois dias. Sim. Porque estávamos assim num planalto de altitude incrível, que eles até apelidam de Little Peru, porque aquilo, a paisagem parece quase... Hum... nos Andes. E, assim, agora dá-me vontade de estacionar aqui a bicicleta na cabana e fazer uns percursos a pé pelas montanhas e conhecer um bocadinho mais. Mas depois tínhamos o avião em Nice. À espera, não é? Tínhamos que avançar. E havia uma vida. Havia uma vida à espera, não é? Sim. É esse o problema. Portanto, 700 quilómetros nesse Turim-Nice é mais ou menos a mesma distância de um evento similar que é o Montanhas Vazias. Sim, é mais ou menos isso. É mais ou menos a mesma distância. Montanhas Vazias, que é um conjunto de montanhas ali em Espanha, entre Madrid, no meio do triângulo, Madrid-Salamanca-Valência, não é? Sim. Aqui também é duro, não é? Assim, as Montanhas Vazias é mais BTT. É mais BTT. É. Muito mais. Mesmo comparando, assim, coisas comparáveis como o Badlands, o Turim-Nice e o Montanhas Vazias, o Montanhas Vazias é muito mais. Em BTT há muito pouca estrada nessa rota, mas muito pouca. E o terreno é mau. É pedra rolante, atrás de pedra rolante, em descidas muito íngremes, às vezes, onde tu vais ali a gerir para não escorregar. E que zona é esta de Espanha? Estou a ver aqui no mapa. Olha, as Montanhas Vazias é interessante porque é, apanha ali a Serra de Alvarracim, que é onde nasce o Tejo. E então para nós também foi interessante. Teruel, não é? Teruel, sim. Serra de Alvarracim é um bocadinho mais para o oeste de Teruel. Mas depois chegas à... À nascente do Tejo é uma coisa assim muito... Sem escala. Como assim? Tens uma estátua apenas e tens um pequeno canal onde começa o Tejo, mas não há assim... Não é marcante. Achavas que ia ser uma coisa assim mais... Eu achei que ia ser uma coisa em grande. Imponente. Uma cascata. Entendes? E um letrinho gigante a dizer é aqui que nasce o rio que morre em Lisboa. Sim. Era? Não diria, mas eu na minha cabeça imaginava como outras... Um arco-íris gigante, será? Como outras nascentes que eu já tive a oportunidade de ver. Imaginava assim uma coisa para já mais natural, menos artificializada, porque aquela está muito... Está canalizada, vá. Super artificial e... Uma desilusão. Uma desilusão. Mas as montanhas vazias, também há zonas desérticas, não há no percurso das montanhas vazias ou não? Não há propriamente zonas desérticas. Ok. Há grandes distâncias onde não podes abastecer, por exemplo, água e comida. Então convém ter sempre água quando sabes que vais estar, imagina, 100 quilómetros ou mais sem poder abastecer. Muito bem. Portanto, tens que ir preparada, porque senão ficas lá. Sim. Sim. Já alguma vez sentiste perigo? Assim, sentiste ameaçada? Medo, medo, medo. Medo? Sim. Sim. Mas acho que é mais da minha cabeça do que propriamente medo real. Sim. É só medo do desconhecido. É, queres partilhar connosco, assim, algum momento aterradora na tua cabeça, na batalha? Não, não sei. Às vezes são histórias, normalmente têm a ver com pessoas, estás a ver? Ali, eu como costumo, nessa viagem das montanhas vazias, nós ficávamos, íamos acampando, estávamos em autonomia, pronto, íamos acampando, íamos ficando em refúgios, porque existem muitos refúgios gratuitos ao longo da rota. E vale a pena mesmo ficar nos refúgios, é uma experiência muito interessante. Mas nós estávamos, chegámos àquele refúgio à noite, onde sabíamos que íamos ficar, já tínhamos decidido, e estávamos muito distantes de, não tínhamos rede, estávamos muito distantes de qualquer localidade e civilização, estávamos mesmo no meio do pinhal, no meio da serra, no meio do nada. E chega um jipe com um homem e com uma cabela, que ia ficar no refúgio também connosco. Então, tipo, veio-me tudo à cabeça naquele momento. Fiquei assim um bocadinho, e depois começa-nos a contar uma história que estava à espera de um amigo, mas depois que o amigo não chegava, não sei. Andava perdido. Sim, não, na realidade ele era só um observador. Depois, no fundo, no fundo, acabou por ser engraçado, porque ele era só um observador de estrelas, e tinha o seu... Telescópio. Telescópio, que montou, e esteve a observar as estrelas à noite toda. Olha, pronto, estás a ver. E tu a imaginar o pior. Sim, mas enquanto mulher, eu acho que há sempre momentos, principalmente também as coisas que eu já fiz sozinha, onde às vezes tenho um bocado receio. O mundo é mais hostil para as mulheres, não é, infelizmente? Não sei se é mais hostil para as mulheres, mas... Bem, tu dizes que não, ainda bem que não. Normalmente o meu medo está sempre relacionado de homens com cães. Agora que estou a analisar a outra situação, que foi cá em Portugal, também foi com um homem com dois cães. Ah, foi? Onde é que foi isso? Foi em... Perto do Luso. Perto do Luso. Tu pedalas muito sozinha por aí, Ana? Sim, pedalo bastante sozinha, sim. Prefiro pedalar acompanhada, mas se não tiver ninguém com quem pedalar, pedalo sozinha também. Muito bem. Olha, estamos a chegar ao fim. Vamos fazer check-out? Sim. Vamos lá. Então vou pedir-te para completar as habituais frases. Na minha mala vai sempre... O que é que vai? Na minha mala vai sempre comida. Sempre. Sempre. Nutrição, energia, não é, para o ciclista? Tem que ser. O carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje, qual foi? Nunca tive dificuldade. Também viajei pouco para fora da Europa. Sim. E nunca de bicicleta para fora da Europa. Ok. A viagem com mais peripécias que realizei? Acho que foi a Bélgica. Foi muito duro. Por causa da chuva? Por causa do mau tempo, por causa de ter caído muitas vezes devido ao mau tempo e à chuva e à lama e... Uma epopeia. A refeição mais estranha que comi? Foram larvas fritas. Onde? Foi na Suíça. Na Suíça? Sim. No reptilário. No reptilário? Sim. Então? E a... Então há um evento que é a Noite dos Museus, que eu vou sempre, ia sempre, pronto, agora já não vou. E há sempre coisas temáticas relacionadas com os museus e naquele caso havia degustação de insetos. E tu comeste? Sim. E aconselhas? Era bom. Era bom? Sim, era crocante. A recordação de viagem é mais cara? Não tenho. Não compras nada? Não, porque depois tenho que carregar. Pois. Olha, gostava de viajar com? Olha, gostava de viajar com alguém que se encantasse tanto com as paisagens como eu. Boa. E assim surge-te alguma figura, algum nome à cabeça? Não, não especialmente. Não especialmente. Qualquer pessoa serve? Sim. Desde que aprecibo as paisagens? Que saiba apreciar aquela sensação de se sentir muito pequenino perante uma paisagem imensa. Olha, chegámos ao fim. Qual foi a música que escolheste? A música que eu escolhi foi do Eddie Vedder, Guaranteed, que é do filme Into the Wild, que é um bocadinho, uma oda à liberdade para mim. É verdade. É um filme que inspira muito os viajantes, não é? Sim. Apesar de ter um fim... Triste e trágico, não é? Triste e trágico. E baseado numa história real, por isso ainda mais profundo. Mas poético, não é? Não, ao mesmo tempo que morre livre. Sim. É, não é? Muito bem. Ana, foi um gosto. Obrigado. Obrigada. Guaranteed de Eddie Vedder a fechar a conversa do Fim no Mundo desta semana. Já sabem, estamos de regresso de hoje, oito dias, na próxima semana. Sejam bons e boas viagens. O que é isso? Música 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 Leave it to me as I find a way to be Send me a satellite forever over a tin I knew all the rules but the rules did not know me Guarantee Música 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 Música